No bar, todo mundo se entende. Tem votação que elege mais de um. Quem vai de batatinha? E calabresa? Perê, traz os dois. Tem paciência com os indecisos. Na boa, só um minutinho. Os analistas sempre concordam. Os economistas também. Tá certinho. Fechou. Tanto faz se você é da esquerda ou direita. Pode trocar de lado que o pessoal compreende. Nada como um bar e uma boa gelada pra reunir todo mundo de novo. Se for dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba.